A Festa Nacional da Música 2011 está sendo transmitida ao vivo pelo Portal Terra e estamos com mais de 100 acessos por segundo, são mais de 6 mil por minuto. Nosso homenageado a seguir é um exímio gaitista e produtor musical. E para fazer a entrega de seu troféu, eu chamo agora ao palco, Netinho de Paula! Nosso homenageado é considerado o principal produtor e arranjador de sambas do Brasil. Além de exímio gaitista, onipresente no mundo do samba, é o responsável pelos grandes sucessos de Martinho da Vila, Zeca Pagodinho, Fundo de Quintal, Bete Carvalho, Dudu Nobre, Doni Vonilar e muitos outros grandes artistas. Ele é Rio do Hora! Como sonista, o artista pernambucano já gravou 10 discos e se apresenta com frequência no exterior, arrebatando plateias e crítica. Ganhou 4 Grammys latinos e é apontado por seus colegas gaitistas como um dos principais instrumentistas do Brasil. Bom, geralmente quem recebe o prêmio, fala assim, eu quero dedicar a minha esposa, então as pessoas que me ajudaram. Eu vou falar um pouquinho da minha vida profissional. Eu sou de Caruaru e todo mundo pensa que eu sou carioca. Isso é um ledo engano, porque quando eu era menino em Caruaru, eu costumava, meu pai me levava à feira de Caruaru para comprar bonequinhos de barro de mestre vitalino. Papai resolveu vir para o Rio de Janeiro e eu que tocava piano lá na minha cidade, eu ganhei de presente um realejo, que é como os nordestinos chamam romanticamente, a gaita de boca. Eu não sabia, soprando a gaita de boca, que eu estava soprando a gaita do tempo, que um dia eu poderia ser produtor de discos e participar assim com o carinho da vida de tantas pessoas interessantes. Eu não gosto de citar nomes assim, porque a gente geralmente esquece, mas eu vou citar os principais artistas que eu trabalhei com eles e aprendi muito. O maior deles está aqui presente, é meu irmão Martinho da Vila, que foi, ele é uma espécie de mecenas do Rio do Hora. Porque quando eu vim de Caruaru para cá, eu levei uma vida dura, não foi assim, negócio fácil. O papai foi morar numa casa sem luz lá em Anchieta, eu carreguei água de poço. Depois fui para Madureira, fui criado ao som dos tamborinhos da Portela e saía tocando minha gaitinha por aí. Não pensava que um dia eu fosse ser produtor. Isso foi por acaso, porque eu fui lá na RCA cantar uns sambinhos que eu tinha feito, fiz um compacto simples lá. E o diretor artista lá, o Geraldo Santos, ele achou que eu levava cheio para isso. Ele falou, você não quer ser produtor? E eu comecei a trabalhar nessa história e criei um monstro, que é um irmão gêmeo que eu tenho, muito chato, um pentelho. Porque eu queria ser compositor, tocador de gaita e sair pela vida, pela estrada. Mas aí criaram um irmão gêmeo para mim. O filho da puta não deixa espaço para mim. É produtor da Bete Carvalho, do Zeca Pagodinho, não sei o quê, eu só telefono para ele e eu fui ficando assim, por trás do lance. Mas muito agradecido a essa convivência que eu tenho com os artistas no estúdio. Por exemplo, trabalhar com o Fundo de Quintal é maravilhoso. Pode aplausir, pode aplausir que é Fundo de Quintal. O grupo Fundo de Quintal, eu já fiz vários discos com eles, ganhamos muitos prêmios. O Martinho ganhou muitos prêmios também. Fiquei 30 anos trabalhando com ele, e ele agora trabalha com um grande produtor que é o Mazola, um grande amigo nosso, está muito bem. E eu queria dizer o seguinte, uma coisa pitoresca. De tanto ficar no estúdio, sabe, Netinho? Eu notei de um tempo para cá que eu dei para falar alto. Recebi isso no avião. Eu estava no avião e minha mulher falou, você está falando muito alto. Você sabe por quê? Quando a gente está no estúdio, geralmente, os caras põem o som muito alto. Eu estou trabalhando com o técnico, tem que dizer, baixa a bateria, a gente vai se habituando a falar alto, e aí, quando a gente chega no avião, você está conversando assim, quando vê, está falando alto. Mas o que fala mais alto no meu peito é o amor pelo Brasil, pela música brasileira, que é uma música fabulosa, que é muito diferenciada, tem vários gêneros, e eu quero fazer um agradecimento especial ao Fernando e ao Carlão, que me trouxeram a essa festa, e a pessoa que me ensinou o caminho brasileiro de expressão, de paisagem fértil e percurso acidentado, o meu mestre Guerra Peixe, a quem eu dedico esse prêmio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.